Bora galera, é Dudu Cavaco na área, galera se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber novos vídeos e se possível dê aquele joinha Hoje iremos de Marquinho Satã, jogo de azar, tá certo? Esse samba, a primeira parte dele está em Fá menor, inclusive o solo começa em Si bemol menor, tá bem? Eu vou passar para vocês aqui o solo de introdução e a segunda parte da música vai para Fá maior, tá certo? Esse é o solo de introdução Tá bem? Agora eu vou colocar a tablatura do lado e vou passar, vou até puxar a câmera mais para perto Para passar para vocês bem lentamente o solo Tá certo? Esse é o solo, é uma cifra simples galera, tá certo? Fica dentro dos acordes de Fá menor e a segunda parte vai para Fá maior, beleza? Bora acompanhar Marquinho Satã, bora lá Vou te contar das as danças que eu perdi Foram somente a mim Aqui em Verdão, me pegou com a sétima Nossa, tem o sétima Como se eu finalmente tivesse dito E nesse jogo de azar que aprendi pra mim Não consegui deixando o encontrado De bancar, de ser perdendo sim Pois afinal se é te ganhado Toda a vida tem o fim Já tem ninguém que roubar Um reforço, estou aqui Essa mesa eu vou deixar Que eu não vou deixar Maior Por isso bem, que eu não sei Vem, quero por nada Te abraçar, eu vou Perparei que subia Que eu não vou deixar Por isso bem, que eu não sei Vem, quero sentir a sua vez E sua vez Eu creio Que é que está o bem Vem, por isso bem Fá A menor Preparia Subi Agora vamos voltar Preparar pra voltar Vou fazer sem a sétima agora Vem, bem, bom, normal Vai cair no dó Não está errado não, está certo Preparei Vem, bem, por isso bem Já tem ninguém que roubar Toda a vida tem ninguém que roubar Foi, vem, bem, bom, norma Esse bemol agora É isso aí galera, fiquem com Deus Espero ter ajudado alguém que essa é a intenção Um abraço